Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Olá amigos do Brasil Caipira, todos que apreciam a cantiga boa. Está começando o programa onde a família em tirinha pode sentar em frente à TV e escutar, porque não vai escutar nenhuma bobagem, só cantiga de qualidade. É mais um Brasil Caipira que eu vou fazer de tudo para cair no seu agrado. E a gente começa trazendo uma dupla que participa pela primeira vez com essa formação para agradar o Brasil inteiro. Estamos recebendo Adel e Caim. Tudo bom Adel? Tudo em paz, com a graça de Deus. Bem melhor estar aqui junto com você agora, nesse programa Brasil Caipira, que o Brasil inteiro admira, assiste e curte as modas de viola. Prazer enorme estar aqui com você Luiz. Prazer enorme. E você Caim, como é que vai? Tudo bem Luiz, estamos aqui com nova formação, o Brasil aceitando, né? Encontrei nesse caboclo aqui um verdadeiro irmão para me ajudar nessa sequência da moda caipira, essa história que vai para mais de 50 anos, né? E que não pode parar. Eu sei Adel, você deu sorte porque se eu sei cantar só o sucesso que ele já fez, não precisa gravar treino novo mais. É show garantido, né? Eu digo sempre para ele, viu Luiz, que a estrada picada ele já abriu, né? A estrada de terra, a picareta, os trator já passou. Agora eu estou pegando as partes de asfalto, estou indo bem mais sossegadinho. Então salvou no sucesso dele, está bom para mim. Depois da onça morta, todo mundo tira o couro, né? E tira a foto também. Então vamos começar com um dos grandes sucessos dos seis, composição do Benedito Sivieri e do Abel, doutor caipira. Bora lá, vamos nessa. Eu era um garoto, quase um mocinho, quando recebi meu diploma na escola, eu não era muito chegado na escola, eu gostava mesmo, era cantar de viola. Meu velho pai, antes de morrer, vivia cantando por todo lugar, pois filho de peixe é peixinho que sabe, e como herança eu vejo meu pai, a sua viola e o dom de cantar. Concei o ginásio, depois o colégio e nas horas vagas vivia cantando, depois ingressei na universidade, daí eu cantava só de vez em quando. Hoje devo tudo, aquilo que sou, há uma mulher muito trabalhadeira, que tanto lutou para me dar de tudo, e com sacrifício pagou meu estudo, foi a minha mãe Maria Lavadeira. Agora eu sou um doutor formado, a minha paixão era ser violeiro, não tenho motivo nenhum pra esconder, a minha origem, meu jeito roceiro, e esqueço da vida na hora em que entro. No sapatear, no dançar, o catira, pelos quatro cantos da minha cidade, nos meios humildes e na sociedade, todos me conhecem por doutor Caipira. Abel e Caim, como eu demorei demais conseguir trazer vocês aqui, e esse ano eu não consigo mais, o ano que vem, se vocês me ajudarem, eu quero trazer pelo menos umas duas ou três vezes, quais são os planos de vocês pro ano que vem? A gente pretende, já fizemos uma gravação pela Radar Discos, que foi os grandes, aliás, 14 sucessos do Abel e Caim, que está gravado por nós, com a participação de vários amigos e tal. E já estamos montando aí um repertório para gravar um próximo disco, e dá sequência nos shows, a gente agradece, inclusive, onde tenham passado por aí, o povo tem prestigiado o Caim, o Adeu nessa nova formação, e eu fico muito feliz. Certo. Na minha opinião, porque são tantos sucessos, é essa que vocês vão cantar já, já, é um dos maiores sucessos, o seu Mãe Amorosa? Olha, nós tivemos na época, né, a felicidade de gravar essa música, isso foi de meia-meia para meia-sete, né? Então, são 50 anos de sucesso, toca essa música no Brasil inteiro até hoje, e a gente fica muito feliz de ter tido, né, o prazer de gravar uma música que fala desta criatura tão querida que é a mãe. Isso já é um prêmio. É. Então, vamos dar esse prêmio para o povo que está escutando, dizendo nós, composição do Tanabi e do Aleixinho, Mãe Amorosa. Entre as palavras do mundo que tanto eu amo na vida, o santo nome de mãe é a palavra mais querida. Por isso, esta canção será minha mensageira, para levar todo o afeto a você, mãe brasileira. É. Você já sabe qual é o nome que eu adoro, que todos nós temos orgulho em dizer. É o nome de uma imagem tão querida, que nunca nós devemos esquecer. É. É o nome da nossa velha mãezinha, é um tesouro pra quem sabe compreender. Que lutou tanto e por nós sofreu calada, mas é bem poucos que sabem reconhecer. Quando os filhos estão todos pequeninos, a pobre mãe se cansar de padecer. Pra não deixar faltar nada pros filhos, ela trabalha muitas vezes sem poder. Se ela é rica, ela tem todo o conforto, mas se ela é pobre, muitas vezes tem que sofrer. Ela passa os trabalhos e não reclama, e tem orgulho em ver os seus filhos crescer. E depois que seus filhos estão criados, vem o destino logo para interromper. Um se caça e outros vão para longe, sempre deixando seu coração a doer. Um coração que vive cheio de saudade, de quem foi embora e demora pra se ver. Entre soluço ela se fecha no quarto, e seu consolo é suas lágrimas correr. Como é bonito chamar o nome de mãe, e satisfeita ela vem nos atender. É o nome que na vida eu mais adoro, sendo ela a razão do meu viver. É mesmo que adorar a nossa senhora, que está no céu para sempre nos valer. Despreza ela e não ofira os seus conselhos, esse pecado eu não levo. Quando eu morrer. Adeu, Icaí. Vocês se esperam só um bocadinho. Vamos atutando aí o nome do povo que vocês querem agradecer. Enquanto isso eu quero me dirigir ao Brasil inteiro e em especial aos homens com mais de 40 anos. A partir dos 40 anos. Vocês sabem o significado do novembro azul? Então, estou convidado a ouvir a deputada Zenaide Maia do PR do Rio Grande do Norte. Estamos no novembro azul, criado com muita inteligência para chamar atenção sobre o câncer de próstata. Eu quero parabenizar o programa Brasil Caipira que está dando visibilidade a um grande problema de saúde pública nesse país e no mundo. E dizer que se você for diagnosticado precocemente, você tem 100% de cura. E tem algo que como médica eu queria dizer a vocês. Só o exame PSA, o exame de sangue, não dá o diagnóstico. É necessário o exame urológico. Então, sei que existia muita resistência e ainda existe. Mas é melhor dar um diagnóstico precoce e se tratar do que não fazer essa prevenção a cada ano. Queremos agradecer a deputada Zenaide Maia do PR do Rio Grande do Norte. E agora, Adele Caim, vocês agradeceram os fãs, os amigos, de quem vocês quiserem lembrar. Luiz, primeiro a gente quer agradecer a Deus por esse momento tão especial de estar ao seu lado aqui no Brasil Caipira. E agradecer, é claro, esse público maravilhoso do Brasil inteiro que nos recebe de braços abertos por onde a gente tem passado. E é claro que o Mandurinha Sozinha não faz verão e a gente tem que agradecer os amigos, os parceiros que nos ajudam também a manter essa trajetória aí na estrada da vida. Agradecer o pessoal lá da SR Camisaria. Ele mandou uma pra mim? Mandou a camisa pra você. É. O Mauro, lá da SR Camisaria, dá de nova esperança no Paraná, pra todo o Brasil que tá com Adele e Caim viajando por todo o nosso Brasil imenso. Também agradecer o Dins Pinifarina, o pessoal das Carça. Um da Carça na camisa. Então abraço pessoal do Dins Pinifarina e Marília representado pelo Roberto Escobosa e a família dele toda. Pessoal do Dins Pinifarina, nosso muito obrigado. Também aqui ó, tem a Tecnodísio. Nosso amigo lá, o Joãozinho da Tecnodísio lá em Marília, que é especialista em bicos, ejetor, bomba, que eles têm tudo de carro a diesel. O Joãozinho da Tecnodísio. Tem mais gente pra falar aqui, pode continuar? Pode continuar. Então vamos continuar aqui. Agora eu quero mandar abraço aos amigos, os violeiros, que acompanham o seu programa e falam, vocês vão estar lá, manda um abraço pra nós. Pessoal lá de Pernambuco, tá assistindo o programa, e manda um abraço aqui pro André e pro Alex. Dois sertanejos cabrabão lá do Pernambuco, que tá assistindo o seu programa e mandou-lhe um grande abraço também. E o Caim tem uma meia dúzia aí. Não, na realidade, eu só tenho que agradecer realmente essa oportunidade de estar aqui com você no seu programa, que era já um sonho da gente estar aqui no seu programa, e como você disse, veremos outras vezes, né? Se Deus quiser. E agradecer, é claro, esse público do Brasil todo, já foi falado aqui, mas sempre é bom reprisar, nos shows que nós temos feito com a nossa banda, temos uma banda, um pessoal querido, uma juventude amiga que nos ajuda muito, né? E é claro que um show, cada show é uma história, é aquele fã que te conhece há 40, 50 anos, e acaba sendo aquele momento gostoso, barbaridade. E agradecer o pessoal também, da própria televisão, o teu caso, né? Que faz esse programa levado mais pra coisa sertaneja, como você disse, pode sentar aí no sofá de casa que vai só ver coisa boa, na verdade, e ouvir. E o pessoal do rádio também, se me perdoa, me permite, de agradecer o pessoal do rádio, que continua divulgando as nossas músicas ainda, agora com a nova formação, e tocando o Abel e Caim do passado, é uma história que não morre nunca, graças às bençãos de Deus, o apoio do nosso povo sertanejo, e o povo que faz o rádio e a televisão, e você que Deus te abençoe sempre por esse programa, e que estaremos aqui outras vezes, se Deus quiser. Pelo menos uma ou cinco vezes no ano que vem. Tá bom. Tá bom? Esqueci do Jornal da Manhã, meu amigo Luiz. Vanderlei, lá do Jornal da Manhã, lá em Marília, nosso parceiro, nosso amigo, que nos ajuda a divulgar as coisas, inclusive nós vamos estar colocando essa matéria de hoje, no Jornal da Manhã, lá em Marília. Tá bom. E pro arremate da parte dos seis, composição do Dino Franco, Natureza. Essa foi a música do Cardo... Roda de festival, esse aqui. É isso. Vamos cantar ela? Bora? Vamos lá. Olha, seu moço, como é linda a natureza, no sertão quanta beleza, que Deus fez pra gente ver. A luz da lua, sobre as águas refletidas, tem uma cor parecida com as flores do Ipê. Não há, não há lugar igual aqui, a lua faz morar no sertão em que nasci. Olha, seu moço, a cachoeira murmurando, a serração levantando, bem lá na curva do rio. O João de Barro tem seu ninho bem forrado, para dormir sossegado, quando é noite de frio. Não há, não há lugar igual aqui, a lua faz morar no sertão em que nasci. Olha, seu moço, o sertanejo cantando, suas queixas revelando ao amigo violando. Com muito orgulho, eu lhe digo, face a face, é aqui também que nasce a poesia da canção. Não há, não há lugar igual aqui, a lua faz morar no sertão em que nasci. Não há, não há lugar igual aqui, a lua faz morar no sertão em que nasci. Adel e Caim, quero agradecer a vocês demais e pedir a Deus que continue guiando os passos de vocês, por onde vocês estiverem aqui e andar por aí. E o Brasil Caipira está à disposição de vocês. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez e obrigado Brasil, mais uma vez um forte abraço do Adel. Muito obrigado a você, Luiz, pelo carinho que você tem com o nosso povo sertanejo. Um abraço também do Caim para todo o Brasil que está nos vendo e que você continue sendo sempre abençoado por Deus, que continue com essa programação, com essa equipe fantástica, mostrando o que é bom para o nosso povo brasileiro. Até o ano que vem então! Se Deus quiser! Se Deus quiser!